Finalmente, nós vamos chegar ao final dessa saga em relação aos intestinos. Depois de ter conversado sobre o estômago, sobre os intestinos, sobre a questão de gases e constipação, chegamos ao ponto máximo, ao ápice. Ao que nós mais queremos saber, que é o ápice. Dá um avanço, uma subida, um reforço, um plus na minha saúde digestiva, tanto estomacal quanto intestinal. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Início de tudo. Água. Como que você vai fazer? Você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 40 ou 45. E aí sim, você vai encontrar a quantidade em ml que você precisa para o seu peso, o seu volume corporal. Tá ok? No mínimo, 35 ml por quilo de peso por dia e entre 45 e 50 ml por quilo de peso por dia. Esse é um valor desafiador, 45 ou 50 ml. Mas, com certeza, uma pessoa que alcança isso vai desfrutar de ainda mais benefícios. E por que a água é tão importante? Olha só, acompanha comigo. A água vai fazer com que as suas fezes se tornem macias e lisas. E é tudo o que a gente quer na hora de evacuar, não é verdade? Que as fezes, elas escorram macio. Então, a água é a base disso e é indispensável a sua ingestão de água. Não me venha com a ideia de 2 litros de água por dia ou 8 copos por dia. Você agora já sabe que depende do seu volume corporal, do seu peso corporal, a sua quantidade ideal de água. Ok? Show de bola. Vamos para o próximo agora. Agora, fibras solúveis. Você já ouviu esse termo? Fibras solúveis significa que elas dissolvem na água. E é muito interessante porque qual que é a principal característica de uma fibra solúvel? Como é que você faz para identificar uma fibra solúvel? Ela vira meio que uma gelatina ou uma melequinha quando ela fica hidratada. Quando você mistura ela na água e deixa um tempo ali. Então, as fibras solúveis, elas são importantíssimas para a sua saúde intestinal. Quais são as fontes principais de fibras solúveis? Eu vou te falar. Anota aí. Chia, linhaça, aveia, ameixa seca, banana verde. São as principais e mais fáceis, mais acessíveis e baratas fontes de fibras solúveis. Não me venha falando que você come muita aveia, porque aveia é uma das fontes. Qual que é a melhor fonte, se alguém me perguntar, qual que é a melhor fonte de fibras solúveis? Eu vou te falar duas. Chia e banana verde. Como é que eu faço para consumir banana verde? Você pode consumir banana verde cozida. Você pode consumir farinha de banana verde. Você pode consumir biomassa de banana verde. Fato é que você precisa consumir banana verde. Além disso, não se esqueça, eu não falei só essas duas fontes. Tem a linhaça, tem o mamão, tem a ameixa seca. Eu vou te dar um plus a mais. O amido resistente, ele se comporta como fibra solúvel. E aí, como que você pode criar amido resistente para seu benefício? Quando você pega amido, a maisena, ou polvilho doce, mistura com água gelada e toma. Você está ingerindo amido resistente que vai se comportar como se fosse fibra solúvel dentro do seu organismo. É uma opção legal também. É meio estranha, mas funciona. Vamos então para fibra insolúvel. Porque, ora bola, se existe a fibra solúvel, existe a fibra insolúvel. E de fato existe. E aonde você vai encontrar as suas principais fibras solúveis para ajudar você com a sua função gastrointestinal? Folhas, verduras e frutas frescas. Eu já falei isso no último vídeo. Mas eu preciso ratificar para você que, para seres humanos, para o nosso metabolismo, as melhores fontes de fibras insolúveis não são os cereais integrais. São as verduras, ok? São as folhas. Bom, as frutas também. Mas e os cereais integrais? Será que não? Sim, os cereais integrais também são fontes de fibras insolúveis. Eles são sim, mas não as melhores para nós. De maneira que você pode consumir tranquilamente o seu pão integral, o seu biscoito integral, o seu farinha de trigo integral, o seu farelo de aveia. Eu disse farelo de aveia, tá? Seu farelo de aveia, o seu arroz integral. Enfim, pode. Mas não procure fazer destes a sua principal fonte de fibra insolúvel. Vamos passar para as enzimas digestivas agora, que vão auxiliar todo o processo de digestão de macronutrientes, carboidrato, gordura e proteínas. Quais são as fontes de enzimas digestivas naturais que vão me ajudar, vão me auxiliar? O abacaxi, que contém a bromelina. O mamão, que contém a papaina. O limão vai estimular a secreção de suco gástrico, que contém as enzimas gástricas. Assim como a pimenta. É, meus amigos. Pimenta. É isso que eu disse. Pimenta malagueta. Pimenta dedo de moça. Pimenta quiarte. Jalapenha. Chile. Pimenta junto com a refeição, auxilia na liberação de suco gástrico, que melhora o processo digestivo. Acredite você ou não, isso é fato. Agora, tem pessoas que são sensíveis, né? Enfim, cada um, cada um. Existe o chá verde ou o chá branco. Tanto chá verde quanto chá branco contém substâncias que melhoram o peristaltismo, que é a velocidade da digestão, a melhora, né? E os chás amargos? Os chás amargos, eles são um capítulo à parte. Os chás amargos, vale a pena a gente parar e pensar. A gente foge do amargo, não é isso? Tem gente que diz que a vida já está amarga demais para ficar tomando coisa amarga. Só que não existe nada tão poderoso, tão eficiente no estímulo ao nosso fígado e à nossa vesícula. Nada tão poderoso quanto as substâncias amargas de um belo chá amargo. Você não precisa tomar necessariamente um chá amargo. Você pode fazer uma tintura de uma planta medicinal amarga, eu vou dizer quais. Ou você pode mandar manipular, pedir para o seu nutricionista, para o seu médico. Ou eventualmente você pode ir direto na farmácia de manipulação e solicitar uma manipulação de uma erva amarga, que eu vou dizer para você quais são. E vai melhorar muito a sua função hepática, não é isso? O fígado e a sua função biliar, da vesícula biliar. E o chá amargo também favorece a ação do suco pancreático lá no intestino, na primeira porção, no duodeno. Já falamos sobre ele. Quais são as plantas então, diretamente falando, carqueja, boldo do chile, melão de São Caetano, dente de leão, pau tenente, pau pereira. São algumas das principais, mais comuns, mais fáceis de achar plantas amargas que vão auxiliar nesse processo que eu falei. Em relação às enzimas digestivas que eu disse, por exemplo, o abacaxi e o mamão. Quanto mais verdes eles estiverem, melhor é, tá? E aí nesse caso pode ser um pouco complicado de manter o consumo, né? Então o que você faz? Você pode também comprar a enzima deles pronta. Você também pode, além dessas enzimas naturais presentes nas frutas, no abacaxi e no mamão, você pode mandar manipular ou comprar pronto as enzimas que são pertencentes ao nosso organismo. Por exemplo, pepsina, pancreatina, oxibili e pode até misturar todas elas, tá? É uma opção legal aí pra melhorar a sua digestão. Por favor, pantoprazol e omeprazol não ajudam a digerir nada. Eu vou repetir pra você. Talvez você não acredite, mas você pode, a partir dessa informação que eu te dei, procurar saber. Pantoprazol e omeprazol não te ajudam a digerir. Sal de frutas também não te ajudam no processo digestivo. Bicarbonato de sódio não te ajuda em processo digestivo. A partir dessa informação, se você nunca ouviu falar disso, a primeira vez que você está ouvindo, você pode procurar saber, mas você não vai estar ajudando na sua digestão. Você vai estar ajudando na sua digestão como? Dessas últimas coisas que eu te falei, especialmente as enzimas digestivas, tá bom? Vamos falar sobre os probióticos? Já falamos bastante deles, os alimentos fermentados, né? No nosso último vídeo, eu posso sugerir também produtos acabados, né? Então, existe da Aerofarma, se não me engano, o 20B, é um excelente probiótico aí, já um produto acabado, que você encontra nas farmácias. Você tem algumas outras marcas que você encontra em lojas de produtos naturais, de lactobacillus, tá bom? É importante que você entenda o seguinte, tem que ser acima de 2 bilhões de unidades formadoras de colônia. Anota isso aí, é acima de 2BHLUFC, né? 2 bilhões de unidades formadoras de colônia. Anota isso aí, procura lá na hora do rótulo que você está lendo, que você vai encontrar essas informações, ok? Show de bola. Vamos então para o nosso último recadinho aqui. Seguinte, não coma até você ficar pleno. Não encha a barriga. Não fique estufado de tanto comer. Isso dificulta muito a secreção de tudo, de suco gástrico, de suco pancreático, o movimento peristáltico, o movimento estomacal, certo? Não entre em plenitude gástrica, que é quando você preenche todo o volume do estômago até a boca, contato com o esôfago. Não faça isso, você vai dificultar muito o seu processo digestivo. A outra coisa, não use laxantes. Não use laxantes, se você está com dificuldade de evacuar, não use laxantes. Regularize sua ingestão de água. Regularize sua ingestão de fibras solúveis. Regularize sua ingestão de fibras insolúveis. Consuma enzimas digestivas. Faça uso de chás amargos, ok? Mas não consuma laxantes. Não use laxantes. Outra coisa, não usa chá de sene ou sena. Em alguns lugares as pessoas falam sena. Nem cáscara sagrada. Eles são laxantes naturais, mas eles têm uma característica irritativa da mucosa intestinal. Então eles agridem, promovem uma agressão leve da mucosa do intestino, da parede do intestino. E aí o intestino responde a isso acelerando para poder botar essa substância agressiva. Essa substância que está incomodando logo para fora. E aí você tem um efeito laxativo. Só que essa agressão também produz lesões na parede do intestinal que comprometem sua absorção de nutrientes. Não use esses chás laxativos. Não é porque é natural que é bom ou que é saudável ou que não tem problema. Veneno de cobra também é natural e ninguém quer. Então, por favor. Por último, eu vou te dar uma dica aqui. Chá laxativo. Suco laxativo é o que funciona. Chá não. Vou te dizer. Como é que você vai fazer um suco laxativo para quando a situação estiver grave? Vou colocar na descrição do vídeo aqui. Mas acompanha. Você vai usar mamão, ameixa, linhaça e leitinho fermentado. É só isso. Você vai combinar todos eles num suco que é até gostosinho. E vai tomar ele e fica perto do banheiro porque em 40 minutos no máximo você vai precisar usar. Tá bom? Beleza. Outra coisa que você pode usar, que pode melhorar bastante no caso de constipação severa, é o cloreto de magnésio, que é o sal amargo, em super concentrado, e o óleo de coco. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo como que você vai fazer para usar o cloreto de magnésio, sal amargo, e o óleo de coco para efeito laxativo, natural, sem agredir o seu organismo e o seu metabolismo. Show de bola? Gente, dicas aí muito úteis, muito importantes para você melhorar a sua saúde gastrointestinal, sua saúde digestiva e caminhar no sentido correto para a sua recomposição corporal definitiva. Aprenda como e nunca mais retorne por esse caminho. Se você gostou, curte, compartilha, faça o seu comentário, nos apoie, nos sugira e vamos para o nosso quarto passo, finalmente, né? Um grande abraço e até a próxima. E aí